Bom, Vitor, 5x1, né? Que análise que você faz desse jogo? Ah, o jogo começou um pouco complicado, mas a nossa equipe soube administrar isso e a gente se impôs dentro de campo e a gente conseguiu fazer os gols. E não é, Vitor? A gente sabe que a qualidade técnica do Londrina é uma boa qualidade técnica, uma equipe que toca a bola, uma equipe que tem uma qualidade. Enfrentar um gramado como esse foi também um desafio que vocês souberam superar, né? Sim, porque a bola fica quicando bastante, dificulta o nosso jogo de poste de bola, mas a gente soube administrar isso e, graças a Deus, conseguimos fazer o resultado positivo. E, Vitor, pensando nos adversários, o Londrina vem vencendo, vencendo bem, é porque principalmente vocês respeitam os adversários e jogam para vencer sempre? Por que você justifica que o Londrina está indo tão bem no campeonato? Ah, eu acho que a gente respeita o adversário indo para cima, valorizando o adversário, fazendo gols nele, entendeu? Buscando sempre, está atacando, isso. E com relação ao dia a dia de trabalho, tem deixado essa equipe cada vez melhor? Como que você analisa? Ah, acho que sim, o professor Alemão passa muita coisa boa para a gente, a gente tenta sugar tudo de melhor dele e o grupo está bem encaixado e é isso. Pensando para frente, olhando para frente, Vitor, pensando na equipe principal, é um trabalho que tem que ser diário? Vocês sonham com isso, de chegar à equipe principal? Como que é esse dia a dia para vocês, tendo esse sonho? Ah, com certeza, né? O dia a dia, a gente trabalha justamente para realizar esse sonho. E a gente dá muito duro durante a semana, trabalha muito e o resultado sai dentro do campo. E pensando em sequência do Campeonato Estadual de Juniores, você acha que esse desempenho do Londrina já deixa, até por ser uma das melhores equipes do campeonato, deixa o Londrina como um dos favoritos, um dos credenciados a ganhar esse título? Ah, eu acho que sim. Eu acho que o nosso elenco é muito forte e a gente vai brigar sim pelo título. Para fechar, aquele recado para o torcedor, vale a pena vir assistir aos jogos de vocês? É uma, como posso dizer, é um evento legal de acompanhar? Com certeza. Pode vir nos assistir, que vai ter muitas jogadas bonitas, dribles, gols. Pode vir.